Estamos definitivamente conectados. Computadores e celulares fazem parte do nosso dia a dia no trabalho, na lan house, em casa. Vivemos um tempo de aprendizado sobre o seu uso. E navegamos da utilização normal à necessidade extrema de viver plugado. Rede social, jogos em rede social, tudo isso é feito com uma interface e tudo isso é desenvolvido por indústrias para te manter ali o maior número de horas possível. Muitas pessoas são viciadas em tecnologia e não encaram isso como um problema. O que pode ser feito? Eu estava totalmente focada em uma vida só virtual e nada na real mais. A tecnologia é um caminho sem volta. A sua popularização facilitou a vida de muita gente, mas também complicou a de outros. Alguns vincaram como ferramenta de comunicação, outros fizeram dela o centro da sua vida. A compulsão por tecnologia é o tema do Bom Para Todos que começa agora. Quem já não viu essas cenas? Turma de adolescentes vidrada no celular. Casal de namorados em restaurante teclando em seus smartphones. Quando a vida virtual se torna mais importante do que a real, é hora de tomar uma providência. O uso excessivo da internet é prejudicial. No interior de São Paulo, levou uma jovem à clínica de reabilitação. Lucélia tem 27 anos, dois filhos pequenos e luta contra uma doença nunca antes imaginada. Lucélia é viciada em internet. A dependência aconteceu de forma gradual. Ela usava computador de madrugada, horário mais livre e tranquilo para ficar nas salas de bate-papo. Até aí, tudo bem. Mas o problema começou a ficar mais sério quando ela comprou um smartphone. A facilidade do acesso à internet fez com que ela ficasse muitas horas no celular. Trabalhava de ajudante de cozinha. Daí foi onde eu comprei um celular. E até que eu fui e pedi a conta do serviço para eu ficar mais tempo na internet. Porque eu tinha horário de janta, eu não jantava. Então eu ficava mais tempo no celular. Eu tive problemas porque até perdi um casamento de 7 anos. E pedi, tipo, não estava tendo mais os meus filhos do meu lado. Quem estava cuidando era a minha mãe o tempo todo, minha mãe e meu pai. Quem olha para Lucélia hoje não consegue imaginar que ela perdeu 31 quilos nessa época compulsiva. Ela não largava as salas de bate-papo nem para comer. Chegou a ficar oito dias ininterruptos na internet. Nós começamos a entrar muito em briga. Eu e minha mãe, minha mãe queria tomar o meu celular. Daí foi a hora que eu comecei a brigar com a minha mãe. Nós queríamos bater na outra. Daí foi a hora que o meu celular quebrou também. Daí eu já queria, falei, não, vou ter que levar. E foi num sábado que quebrou o meu celular. E a gente tinha onde arrumar, num sábado à tarde. Daí eu falei para a minha mãe que precisava de ajuda. Daí ela foi e conversou com o dono da clínica. Foi aonde que eu fui me internar. Fiquei oito meses. Daqui a pouco nós vamos ver como ficou a vida da Lucélia depois dos oito meses de internação. E a avaliação que ela mesma faz sobre por que ficou viciada em internet. Muita gente tem receio de que lhe aconteça o mesmo que aconteceu com ela. Daí surgem as dúvidas. Por exemplo, o comportamento de todo dia checar Facebook, WhatsApp, pode ser considerado TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? Quem responde é uma integrante do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC de São Paulo. O que acontece é que as pessoas que já tinham o TOC antes, às vezes transferem isso para a internet. Então, eu só fico sossegado se eu acordo de manhã e eu checo o meu Facebook, os meus e-mails, se eu ligo o celular, se eu ponho o celular para carregar. Então, as manias, de certa forma, que envolvem os transtornos obsessivos, que seriam esses rituaisinhos, acabam sendo transpostos para a internet. Então, se eu não termino de abrir todos os meus e-mails, se eu não termino de rolar o meu feed de notícias da rede social, se eu não... Eu fico com a sensação de que eu deixei de fazer alguma coisa. Eu fico com a sensação de que está faltando alguma coisa ali. E essas sensações, na verdade, são sensações fantasiosas. A gente está fantasiando sobre isso, porque, na verdade, a internet faz parte da virtualidade. Ela faz parte de um potencial, do ponto de vista psicológico ali. Ela não é uma realização em si do comportamento. Ela é uma fantasia. Então, as coisas que a gente tem ali, e os sentimentos, e as coisas que a gente tem envolvidas ali, fazem muito mais parte daquilo que a gente imagina do que daquilo que a gente realmente tem como atitude em si. Tanto que é muito mais fácil você, às vezes, brigar, ou contestar, ou dar a sua opinião, ou fazer as suas coisas dentro da virtualidade, do que se você tivesse que defender, às vezes, aquele mesmo ponto de vista, ou argumentar daquela maneira no face-a-face. No face-a-face, você envolve outros tipos de mecanismo, outro tipo de sentimento na relação que você não envolve, de repente, dentro do virtual. Eu posso ser considerada compulsiva por ficar na internet todo dia, no celular ou no computador? Não vai depender, óbvio, da sua profissão. Se você trabalha ali, se você trabalha no computador, se o seu trabalho, de certa forma, exige que você fique no computador, você vai ficar oito horas do seu dia conectado, mas, no mínimo, umas duas ou três horas do seu dia fazendo alguma atividade de lazer, ou conversando, ou fazendo alguma coisa ali de uso pessoal dentro desse smartphone ou desse computador, isso já dá doze horas, se você vai dormir mais vezes, já são vinte, se você sobrou quatro para você tomar banho, comer e fazer alguma outra coisa. Então, o número de horas que você fica dentro da tecnologia não necessariamente é um fator que possa estar indicando isso. O que acontece é que, normalmente, as pessoas começam a sofrer com esse uso. Quando você começa a criar mecanismos, então, para deixar de fazer as coisas do seu dia-a-dia, as coisas que você devia estar priorizando, para estar, às vezes, surfando na tecnologia ou na internet, aí você está fazendo um uso que, talvez, não seja bom para você. Qual é o sintoma de um compulsivo por tecnologia? Se a gente pensar na tecnologia como uma ferramenta, ela é uma ferramenta inclusiva. A gente acredita que o ser humano é capaz de fazer e de aprender tudo o que ele vinha aprendendo até então e somar a esses aprendizados, então, o uso da tecnologia. A partir do momento que ele começa a perder, seja produtividade, seja relacionamentos, seja, às vezes, até o aprendizado de alguma coisa, no caso dos menores, no caso das crianças e dos adolescentes, se ele não aprende a conviver com outras pessoas ou se ele opta sempre pelo uso da tecnologia nos seus momentos de lazer e não aprende outros tipos de lazer. E se o entorno começa, então, a reclamar disso, seu chefe começa a te bronquear, sua esposa começa a te dar broncas, ou seja, isso não é porque o meio é chato, isso provavelmente é porque você está fazendo um uso abusivo então dessa tecnologia, e aí vale a pena separar para dar uma pensada nisso e ver o que é que talvez possa estar te faltando ou que talvez não esteja sendo tão interessante nessa sua vida face a face que esteja fazendo com que você fique tempo demais na tecnologia. O centenário jornal britânico Daily Mail listou sete prejuízos que o uso exagerado do celular pode causar, tanto na vida social quanto na saúde das pessoas. Acompanhe. Danos aos olhos. Danos aos olhos. Focar a visão em um objeto pequeno por muito tempo pode deixar os olhos ressecados e sujeitos a inflamações e infecções. A dica é usar o aparelho por períodos de no máximo 15 minutos. Crianças entre 13 e 7 anos não podem jogar ou brincar no smartphone por mais de 30 minutos diários. Prejudicar a coluna. O uso de celulares está mudando a postura. A tendência é a de pender o pescoço para frente para ler algo no smartphone ou tablet. Essa postura comprime os nervos que elevam a cabeça e causam dores de cabeça e a sensação de cansaço e rigidez na região. Papada. O uso excessivo do telefone pode mudar os contornos do rosto, causando flacidez na região inferior da face. Com o passar dos anos, a pele perde elasticidade e passar horas forçando o pescoço para frente aumenta as chances de criar papada. Acne. A tela dos smartphones esquenta em contato com a pele e pesquisas já mostraram que carrega 18 vezes mais germes do que um banheiro masculino. Danos à audição. É comum colocar fones nos ouvidos para escutar música ou mesmo para conversar com alguém. Mas o fato é que muitos aparelhos não encaixam perfeitamente na orelha, fazendo com que o volume seja aumentado. Isso causa danos à audição a longo prazo. Atrapalhar o sono. Manter aparelhos eletrônicos ao lado da cama tende a atrapalhar o sono. As luzes que ficam acesas interferem na produção de hormônios que ajudam a dormir, como a melatonina. Desligar o celular ou mantê-lo fora do quarto é recomendado. No próximo bloco, como ficou a vida de Lucélia, que passou meses internada para livrar-se do vício em internet. Eu sei que eu não estou preparada para pegar um celular com bastante coisa, igual eu tinha. Eu sei que eu não estou preparada para pegar um celular. Eu sei que eu não estou preparada para pegar um celular. Eu sei que eu estou preparada para pegar um celular. Eu sei que eu estou preparada para pegar um celular. Eu sei que eu estou preparada para pegar um celular. Obrigado.